11 horas 42 minutos na capital amazonense, o programa agora vai trazer informações sobre o estado de saúde de uma criança ferida depois de um grave acidente envolvendo embarcações em Itapauá, Márcia. Ontem a gente trouxe essa informação pra você que tá aí do outro lado, dizendo que houve um acidente onde três pessoas que estavam numa canoa acabou colidindo com uma lancha, onde segundo informações a gente trouxe pra você, mais de dez pessoas estavam nessa lancha. Quatro morreram na hora, uma criança teve traumatismo crâniano e foi trazida pro Joãozinho, ela foi submetida ao procedimento cirúrgico e agora está em estado grave, mas estável e respira com a ajuda de aparelhos. A gente tem imagens aí, diretor? Tem imagens? A gente não tem... Ah, sim, olha só, a gente tava tentando conseguir algumas imagens que a gente trouxe pra você aí, que a Luana tava tentando conseguir. E olha só, outra informação que a gente traz pra você, ontem nós dissemos que as três pessoas que estavam na canoa, que supostamente tinham ingerido bebida alcoólica, o adolescente estava dirigindo a lancha, estava pilotando a lancha e também tinha ingerido bebida alcoólica, segundo as pessoas que estavam envolvidas lá no acidente. 11 horas e 43 minutos, essas são as primeiras investigações lá do Distrito Integrado de Polícia, do 64º Distrito Integrado de Polícia de Tapaué, que está fazendo a investigação desse grave acidente, onde quatro pessoas acabaram morrendo. E, Amaral, uma criança está em estado grave lá no Joãozinho, Amaral. Observe a irresponsabilidade de quem permite que uma adolescente de 17 anos conduza uma embarcação lotada de pessoas, havia 13 pessoas, pelo menos, dentro da lancha. Quais são as imagens que você tem aí, diretor? São imagens... Esse aqui é o adolescente. O adolescente foi conduzido, foi apreendido e conduzido pelo Grupo Fera, que iniciou os trabalhos de investigação lá no município de Tapauá. Ele deve ser ouvido pela delegacia especializada em apuração de atos infracionais na zona centro-oeste da capital e deve cumprir medidas sócio-educativas. Porque tem essa informação, além, é claro, da informação dele estar conduzindo essa lancha, tem a informação, a possibilidade dele também estar sob efeito de bebida alcoólica no momento em que fazer essa condução. É muito grave. É muito grave e nos chama a atenção para uma problemática que existe no interior do Amazonas. Quer ver? Vou fazer um comparativo para você que está em casa entender muito bem como é que é a situação aquaviária no que diz respeito à segurança. É só você ir para o município do interior, não precisa ir longe, não. Vamos aqui em Rio Preto da Eva ou vamos ali no Careiro da Várzea. As pessoas não conduzem motocicletas sem capacete, sem habilitação? Da mesma maneira que fazem isso na rua, na estrada, acontece com as embarcações. Tem gente sem nenhum preparo ao comando de uma embarcação perigosa, de uma lancha, muitas vezes com motores potentes, que podem levar a pessoa à morte caso haja algum contato com a hélice desse motor, conduzindo o veículo, conduzindo a embarcação sem nenhum tipo de experiência ou conhecimento sobre navegação. É muito comum. Aliás, é raro você encontrar um condutor, um comandante que tem o Arraes nessas comunidades. O Arraes Amador, que é a habilitação para quem pretende conduzir uma embarcação como essa. E eu não estou falando, por exemplo, do pequeno agricultor, não estou falando do estudante que conduz a sua rabetinha, a sua canoa com muita prudência, até o seu destino, não. Eu estou falando realmente de pessoas que pegam lanchas de médio e grande porte, conduzem esses veículos, conduzem essas embarcações sem qualquer tipo de responsabilidade, muitas vezes sob efeito de bebida alcoólica e também, assim como acontece no nosso trânsito com os carros, com os caminhões, acontece nos rios. Essas pessoas estão matando por aí e foi este o caso. Lá em Itapauá, quando este adolescente, este jovem de 17 anos, ao conduzir uma lancha com aproximadamente 13 pessoas, 10 pessoas na lancha e tinham, havia o quê? Havia 13 pessoas na canoa, havia 13 pessoas e aí acabaram batendo, não houve tempo para desviar. Quem está na canoa, supostamente um veículo mais lento, não tem como reagir rapidamente. Principalmente, principalmente quando se trata de um veículo mais rápido. Falo isso por experiência própria, porque navego. E ao navegar, observo quase que diariamente, meus amigos, a irresponsabilidade de quem conduz lanchas de grande porte e que muitas vezes não tem conhecimento de navegação e principalmente não respeita ninguém. Mas não respeita ninguém. Olha, o agricultor tem que ser muito bom para muitas vezes estar vindo aí, carregado com a sua canoa, cheio de produtos, cheio de melancia, por exemplo, cheio de mandioca, cheio de macaxeira, produto de um trabalho inteiro de um dia que é retirado para vir ali para Manaus Moderna e que o outro condutor em uma outra lancha veloz passa do lado, parece que não tem ninguém do lado, só falta alagar tudo e ele perder a produção e muitas vezes alague perto. Você que está me acompanhando aí no furo do Paracuba sabe muito bem do que eu estou falando. O furo do Paracuba é um bom exemplo disso. É uma área que se tem acesso rápido aos solimões aqui pelo Rio Negro e que é muito utilizada por pequenas, médias e grandes embarcações. Pois bem, lá, como tem um trânsito intenso de pequenas embarcações, principalmente de pequenos agricultores, trazendo a produção para a feira da Manaus Moderna ou para a feira da Panaí, o que é que acontece? O condutor da grande embarcação, da lancha, que está vindo da sua pesca ali do outro lado do rio, no Curari, não respeita o limite de velocidade. Passa, levanta banzeiro, quer nem saber se tem um produtor, um agricultor carregando ali sua produção, quer nem saber se tem uma canoa com rabetinha levando uma família, quer nem saber se tem criança de colo, passa e dane-se quem estiver na condução da pequena embarcação. Na maior parte das vezes, é assim que acontece. E esse acidente em Itapauá vem trazer alerta para as autoridades de navegação, que precisam intervir nesses casos. Precisa ter fiscalização. E é fácil fiscalizar. Se disserem para mim, ah, mas como eu vou fiscalizar? Porque os rios são enormes, meu amigo. Vou dizer uma coisa, os rios são enormes de verdade, são gigantes. Só que todas essas embarcações vêm sempre para um porto. Se você disser, ah, o pessoal bebe, enche a cara ali no Tarumã, sai nas lanchas, pois é, mas eles voltam. Eles voltam para as marinas no fim do dia. E aí é o momento da fiscalização. E aí que se tem que agir. A mesma coisa acontece no porto do São Raimundo, no porto do Demetro, da Manaus Moderna, do Educandos, do Puraquecuara, lá da costa do Puraquecuara, e onde quer, do Care da Várzea, onde quer que tenha um porto, é por ali que a embarcação vai voltar. E é ali que deve se concentrar o esforço de fiscalização. Se não fiscalizar, não adianta, nesse caso aqui, contar com a boa vontade. Isso aqui é a imagem da orla ali de Itapauá. Não adianta contar com a boa vontade de quem insiste em tomar cachaça, encher a cara e conduzir em embarcação. Porque essas pessoas vão continuar matando. E, lamentavelmente, aqui está um adolescente de 17 anos, que poderia, observe bem, poderia vir a ser um prático em navegação, poderia vir a ser um condutor de uma lancha, habilitado, mas não, não era essa a ideia. O resultado está aqui, porque não tinha cuidado. Quero também falar que isso não é via de regra. Sabe por quê? Porque em Tabatinga, por exemplo, a 1.150 quilômetros aqui da capital, as cooperativas que fazem o transporte de passageiros pelo Rio Solimões são muito bem organizadas e dá exemplo para o restante do Estado. Sabe por quê? Lá o condutor para transportar precisa ser habilitado, passar por curso de capacitação e não entra ninguém dentro da lancha sem o colete. e nem fica dentro da lancha. Sabe aquele passageiro que diz, eu não vou usar isso aqui não, eu não vou usar esse colete que pede, que pesa, porque eu sei nadar? Então o senhor sai da minha lancha, o senhor procure aí uma outra embarcação, porque nessa o senhor não viaja. É desse jeito que funciona lá. E deveria funcionar em todo o Estado do Amazonas, em sua maior parte coberta por rios. Então essas são verdadeiramente as nossas estradas, meus amigos. São os rios. E se não houver uma disciplina, fiscalização e correção dessas falhas, a gente vai continuar noticiando mortes e lamentavelmente uma criança que está internada no pronto-socorro João Lúcio, lá no Joãozinho, que cuida dessa parte de crianças e adolescentes em estado gravíssimo, numa UTI, respirando com a ajuda de aparelhos. É mais uma vida. Está aí, sabe, numa situação tão complicada por conta de uma atitude tão irresponsável como essa. São 11 horas e 51 minutos. Márcia Lasmar. Amará, a gente vai trazer para você mais uma situação aí de embriaguez, e dessa vez embriaguez ao volante. Olha só, suspeitas de que um homem conduzindo um veículo lá na Avenida Brasil acabou caindo aqui no Igarapé. Olha só a situação do veículo. E as pessoas que viram esse veículo aí transitando e acabou caindo. O suspeito é conhecido como Paulo Sérgio. Somente foi essas informações que foram fornecidas. E ainda ele tinha sinais de embriaguez. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da manhã de hoje. O Paulo foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. Saiu ferido desse acidente e está no Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto. E olha aí a situação que a gente traz para você mais uma vez aí, que é embriaguez ao volante, é embriaguez na condução de veículos que estão transportando vidas, não deve ser ingerida, em hipótese alguma. A gente acabou de trazer para você a situação da lancha que estava sendo conduzida aí por uma pessoa que havia ingerido bebida alcoólica, além de ser menor, que é o pior. E aí a gente traz mais uma situação aqui de uma outra pessoa que estava conduzindo esse veículo, o Paulo Sérgio, com sinais de embriaguez. E reiteramos esse cuidado, é preciso que se tenha esse cuidado. Se beber, não dirija, porque olha só o que aconteceu. Nesse caso aqui, o Paulo Sérgio segue no 28 de agosto, teve ferimentos, mas causou um transtorno danado ali na Avenida Brasil e podia ter acontecido pior. Amaral Augusto. Ainda bem, ainda bem que não atropelou pessoas. Essa área do Igarapé do Franco na Avenida Brasil foi toda revitalizada. Existe uma calçada no canteiro central de um lado e de outro, e passarelas, que é para permitir que as pessoas que moram ali naquela área possam ter uma área de convivência, de caminhada, praticar exercício físico. E dessa maneira, vem sendo usada essa área. O problema é que continua, né? Continua a gente anoticiar esse tipo de situação de motorista que acha que o combustível do carro tem que ser ingerido por ele. É brincadeira, meu amigo. O álcool você põe no tanque do carro. Bote o álcool no tanque do seu veículo. Não bote dentro da sua barriga não, porque você vai ficar embriagado. Porque parece que é essa a lógica. Parece que o motorista que enche a cara e sai por aí dirigindo, matando, prejudicando, aleijando as pessoas, ele não tem consciência de que no momento em que ele bebe, ele perde os reflexos, a reação dele fica mais lenta. Em alguns casos, tem motorista, Marcelo Asmar, que desmaia dirigindo de tão bêbado que fica. Essa é que é a verdade. Mas não há consciência. Não há. Continua enchendo a cara e levando perigo pra muita gente. Nesse caso aqui, levou só pra vida dele. Mas causou prejuízo ao patrimônio público. Ele a levou junto com o carro pra dentro de Garapé do Franco, parte do muro. E olha esse muro, vou te falar. Vamos respeitar. De vez em quando, tem uma abertura nesse muro. Eu penso que é pra obra de manutenção, mas agora eu já sei o que é. É motorista bêbado na Avenida Brasil, em alta velocidade, que de vez em quando, puxa pro lado de Garapé. Ainda bem, porque do outro lado é casa. Ainda bem, porque do outro lado é casa. 11,54. Agora, Amaral, sabe o que a gente traz aqui pra você? Que nessas horas aí, a pessoa, graças a Deus, saiu viva, continua internada lá no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Mas é um momento entre os órgãos públicos, que detêm aí, a cautela com esse patrimônio, tanto municipal quanto estadual, de promover a ação, vai lá, coloca pra doer no bolso. Porque daí as pessoas vão parar de destruir pontos de ônibus, os muros dos órgãos públicos, destruir os postes, derrubar postes de energia elétrica. Quando eles começarem a indenizar esses valores para os órgãos públicos, aí vai acabar, ou pelo menos vai pensar duas vezes, antes de beber, beber, beber e acabar quebrando as coisas pelo meio da rua, Amaral. Inclusive a conta do hospital, observe bem, a gente tem lei pra isso. Era bom a gente lembrar isso aqui. Inclusive a conta do hospital. Quando constatado que o motorista, embriagado, feriu, bateu, mutilou, inutilizou alguém, tem que pagar a conta do hospital. Porque sabe o que acontece? A gente que paga. Eu, você que tá aí do outro lado, que paga os seus impostos, somos nós que arcamos com o resultado da irresponsabilidade de quem enche a cara e continua matando no trânsito. Continua destruindo no trânsito. Essa é que é a grande verdade. Então enquanto não colocar em prática esse tipo de lei, que vem pra agregar de verdade, pra punir, pra ser incisiva com quem ainda é tão irresponsável e não sabe viver em sociedade. Uma pessoa dessa aqui é pra viver num deserto. Sabe? Aí ele enche a cara de cachaça, aciona o volante do veículo dele, empurra o pé no acelerador até acabar o combustível e pronto. Ali ele fica, ali ele dorme, ali ele acorda, aí bebe de novo, faz isso. Porque aqui não dá. Na cidade de Manaus, no interior do estado do Amazonas, nos municípios, não dá pra fazer isso. Porque quase sempre ele vai esbarrar em alguém. E no fim das contas, quem vai pagar essa conta somos nós por meio dos nossos impostos. quando a conta é pagável. Porque na maior parte das vezes não é. Não há como se restituir, por exemplo, a vida de um pai de família que morre pelas mãos de um motorista embriagado. Essa conta não tem preço. Márcia Lasmar. Marau, são 11 horas e 57 minutos e aí a gente traz pra você também essa situação de que não adianta ter direito à saúde, seu direito você perde quando comete coisa errada. Ok? Você tem direito ao atendimento à saúde, sim, mas tem direito, também tem a obrigação de tomar cautela com relação aí às outras pessoas que estão convivendo com você. Vamos dar de assunto rapidinho? 11 horas e 57 minutos, mas a gente continua falando de polícia, dessa vez de crime ambiental. Dois homens foram detidos na madrugada desta segunda-feira, após serem flagrados, transportando madeira ilegal em duas embarcações que vinham da comunidade do Ariaú com destino aos portos do Bariri e Manaus Moderna, localizados ali na capital, aqui na capital do Amazonas. Sérgio dos Santos Oliveira, 37 anos, foi detido pelo Batalhão de Policiamento Ambiental no Rio Negro e estava indo pro porto de Bariri com Oliveira. Foi apreendido aproximadamente aí, olha só, quanta madeira. 8 mil, 8 metros cúbicos de madeira serrada entre tábuas e sarrafo, que estavam sem documento de origem florestal. Sabe o que significa isso aí? Autorização. Essa madeira era ilegal e essa pessoa não tinha autorização e não sabia de onde estava vindo essa madeira. Ou seja, essa madeira era de árvore que foi replantada, de árvore que era permitido aí ser retirada. Foi confiscada a madeira e os dois foram levados pra delegacia especializada em crimes ambientais. Amaral. Você tá vendo como é que funciona a fiscalização? O Batalhão Ambiental já sabe que todo produto ilícito e ilegal vai chegar a Manaus. O objetivo final do ilícito é chegar a capital e aqui ser vendido. E aí eles já sabem, fazem um mapeamento estratégico, sabem quais são esses portos, alguns portos clandestinos, como é o caso aqui do Porto do Baririm, onde acabam descarregando cargas como essa aqui, que vem ali da APA do Rio Negro, uma área de proteção ambiental, madeira cortada sem autorização do Ibama, transportada sem autorização do Ibama. Isso aqui fomenta um mercado criminoso, meu amigo. É gente que chega, por exemplo, no sítio do produtor rural, que tá passando ali uma determinada necessidade, e diz pra ele, olha, eu te dou 50 reais nessa árvore de Angelim em Pedra, você quer? Ele, na hora, ele vai pegar 50 reais ali, ele vai, corta, transforma isso aqui pelo motosserro, ele transforma isso aqui, coloca dentro do canoão e empurra pra Manaus. E aqui ele vende, aqueles 50 reais se transformam rapidamente em 2.500. É pra você ter a relação de custo do quanto esse crime, ele é danoso para o sistema, para a floresta e pra quem vive da floresta. É por isso que há necessidade de implantação e ampliação de projetos de manejo, de uso sustentável das nossas reservas, para que esse tipo de situação aqui seja, aos poucos, sufocada. Porque só quem ganha dinheiro com a madeira ilegal é o madeireiro que vende aqui na capital. É só ele que ganha. Os outros continuam vivendo miseravelmente. O que é que você falava aí, diretor? Ah, é verdade. O diretor tá falando ali que no Educandos também tem uma situação muito parecida ali nas proximidades da Feira da Panaí. É verdade. Lembrei também que ali no Mauazinho tem um porto próximo àquela subestação do Mauazinho, que também é um porto de descaminho, onde as pessoas acabam aportando com produtos ilícitos. Resultados desse tipo de ação aqui que é criminosa. É importante a gente dizer isso. Olha, extrair, transportar madeira sem autorização é um ato criminoso. Quem faz isso vai responder criminalmente. Observe bem, pense bem, você que tá nos assistindo, antes de aceitar a proposta de um madeireiro de fazer o transporte dessa madeira. Porque embora você não tenha nada a ver com a história, esteja só transportando, vai responder também. Meio dia e um. E a gente vai trazer mais notícias de polícia pra você. Solta a sirene, Ricardinho, porque a polícia fechou mais um laboratório de drogas. E olha só, foi lá na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Uma pessoa foi presa e 5 quilos. Não é pouca droga não, 5 quilos de cocaína foram apreendidos. Vamos ver aqui na tela do agora. A droga foi encontrada em uma casa no conjunto Vila Real, Cidade Nova. 5 quilos de cocaína pura que seriam vendidos em Manaus. Eles usavam esse local somente para fazer o refino de drogas. Era um laboratório de drogas. Um dos criminosos que estava no veículo fugiu. Estamos agora já na caçada dele. E esse aí foi preso em flagrante delito. Os policiais prenderam Diego Soares, de 27 anos. A cocaína estava com ele. Foi o segundo laboratório de droga identificado naquela região da Cidade Nova. Uma moto e um carro foram apreendidos. A pura, isso aí vai ser misturado com rejunte de azulejo, vai ser misturado com cimento, vai ser misturado com soda cáustica, vai ser misturado com pedaço de vidro, que já ouvi falar, inclusive, que tem vidro picadinho lá, aquele que faz serol. Vai ser tudo jogado aí dentro, cimento branco. Isso aí vira uma tonelada, se der sopa, né? De porcaria, que você coloca para dentro, aí depois está morrendo e não sabe o motivo da morte. O motivo da morte é vício em droga. Está aqui, ó. Esses 5 quilos de droga aqui, isso aqui ia virar, sei lá quantos quilos, 20 quilos, 30 quilos, sei lá quantos quilos. Tudo misturado com porcaria, com um monte de coisa que é jogada na parede, que vai para dentro do pulmão. Está aí. Esses 5 quilos não vão para a rua, não. Foram apreendidos. 12 horas e 2 minutos e não acaba por aí, não. O Silvandro da Silva Correia, de 35 anos, foi flagranteado no primeiro distrito integrado de polícia, também por tráfico de droga, lá na Manaus Moderna. Com ele foram apreendidos 469 reais, 24 tostinhas de substância. Isso aparentemente podia ser óbvio, né, porque precisa ser submetido aí a uma análise para poder chegar aí, afinal de contas, a que droga é. E na hora da prisão, o Silvandro achou que podia se livrar da cadeia e ofereceu 200 reais para ser liberado. Claro que ele não foi liberado, ele foi ao primeiro DIP, quando se chegou lá e descobriu que ele já era, olha, frequente assíduo. Já tinha três passagens pela cadeia, sendo duas por roubo e receptação. Receptação. Está aqui o Silvandro, foi preso, agora, além de responder por roubo, por receptação de roubo, de furto, vai responder também por tráfico de drogas. Achou que podia se livrar, não se livrou não, Silvandro. Vai preso e vai responder o que deve para a sociedade. Amaral Augusto. São 12 horas e 4 minutos, deixa eu falar uma coisa para você. No momento em que aumenta o trânsito, a apreensão, a circulação de incorpescente na capital amazonense, e que a gente acaba tendo o nosso foco voltado para cá, para o trabalho que faz a polícia na capital, a gente acaba esquecendo do local de origem desse entorpecente, de onde vem essa droga. Essa droga não é produzida no estado do Amazonas, essa droga não é produzida em Manaus. A origem dessa droga é fora do Brasil, em cartéis que funcionam muito bem no Peru e na Colômbia. E é pelas nossas fronteiras mal guarnecidas que acaba entrando todo esse entorpecente. Junto com a droga vem a arma, junto com a arma vem o grande traficante, o grande narcotraficante, que passa pela capital despercebido e que sem um trabalho efetivo na fronteira, a gente vai continuar noticiando. Apreensão de 5 quilos de cocaína pura, apreensão de pequenas porções de ox, subproduto também desse tipo de droga. Ou seja, o tráfico que acontece dentro da capital tem uma origem muito maior e que precisa ser atacada. Se a gente não trouxer verdadeiramente investimentos em segurança pública, que contemplem a área de fronteira brasileira, e aí a gente fala em nível de Brasil, porque no momento em que essa droga entra, Manaus não é a grande consumidora de todo o entorpecente. É só um ponto de passagem, é só um ponto de distribuição de um esquema muito maior, que acaba distribuindo essa droga para o Brasil, que acaba distribuindo essa droga para a Europa, que acaba distribuindo essa droga para a América do Norte, e é por aqui que passa. E a gente enxerga pouca fiscalização na fronteira, pouco investimento. É fácil cobrar da Polícia Federal, que tem 5 homens trabalhando lá em Tabatinga. É muito fácil cobrar. Sem estrutura não dá para cobrar. E essa é uma obrigação que tem o governo federal, que arrecada os impostos e precisa investir nos municípios, precisa investir nos estados, mas também precisa dar subsídio no que diz respeito à segurança pública. Essa é uma obrigação que vem sendo negligenciada e que por conta disso está aqui, olha. O resultado é esse. Pessoas envolvidas com tráfico de drogas, intensamente envolvidas com tráfico de drogas, e essa droga não é produzida no Amazonas. Ela vem de fora. 12 e 6, mudando de assunto rapidamente para a Marcia Lasmar trazer mais uma dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Massinha! Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário enriquecido com bionutrientes ativos, que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido, e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com o CROG. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preço promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais Destaque de Polícia na tela do Agora. Nossa equipe vai trazer informações da morte de uma mulher de 45 anos na comunidade Novo Milênio, zona norte da capital, um crime bárbaro, que você acompanha em detalhes já já depois do intervalo 12.8. A gente volta em instantes. 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 Obrigado.